Olá, boa tarde! Fique agora com os destaques da Tribuna de Minas nesta quarta-feira. Um juiz forano ganhou mais de R$ 50 mil na Mega Sena. O jogador fez uma aposta simples e acertou 5 dos 6 números. Nenhum brasileiro ganhou o prêmio total, mas outras 35 pessoas levaram parte do valor. R$ 58.420,68 para cada. Na política, o projeto que previa a isenção de conta de água atingidos por enchentes é vetado. A proposição foi aprovada pela Câmara em fevereiro, mas recebeu veto integral da Prefeitura de Juiz de Fora. O projeto proposto pelo vereador Bejane Júnior buscava autorizar o Executivo a conceder isenção das tarifas de água, esgoto e drenagem para famílias e comerciantes vítimas de enchentes no município. No esporte, você confere que a recordista sul-americana de paraquedismo, Carolina Munhoz, estará em Juiz de Fora entre esta sexta-feira e o domingo para ministrar um curso sobre esporte no aeroporto da Serrinha, com inscrições abertas. E no caderno 2, traz o lançamento do filme Shazam! Fúria dos Deuses, do Universo DC, que estreia nos cinemas de Juiz de Fora nesta quinta-feira. O adolescente com poderes retorna para as telas e precisa aprender a lidar com suas habilidades de forma mais rápida porque existem novos perigos para enfrentar. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse nosso site. Música